Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Continuando a nossa série de regência do nosso curso de licenciatura em matemática, da componente curricular Estágio Supervisionado 3, professor orientador, professor Alexandre Loco e a professora Ana Paula, professora supervisora, professora Sueli dos Prazeres e o estagiário, eu, José Gomes, que vos falo nesse momento. Hoje, vamos entender mais um pouco sobre a função seno. Tem uma representação no gráfico da função, pois vimos no círculo trigonométrico. E, nesse vídeo, vamos apresentar um pouco sobre esta função no gráfico. Dado o número real X, seja P sua imagem no círculo. Denominamos seno de X a ordenada OP do ponto P em relação ao sistema UOV. O OV é justamente essa parte aqui. Denominamos a função seno de F de R em R. Quer dizer, é uma função de um número real, que nós vamos apresentar aqui em radianos, para um número real, nesse segmento aqui, P, associada a um número real X. Isso é F de X em X. Então, nós associamos aqui um número real, que será em radianos, trabalhando, ou pode ser em graus também, se o aluno dominar o grau, mas trabalhamos, geralmente, com radianos. E essa função apresentará uma imagem que corresponderá a esse ponto P aqui, esse P1, esse segmento aqui no ponto P, no círculo trigonométrico. Propriedades da razão trigonométrica do seno. Se X é o primeiro e o segundo quadrante, então o seno é positivo. Isso a gente já viu nos vídeos anteriores. Se X está no terceiro e no quarto quadrante, então o seno é negativo. Se X percorre o primeiro e o quarto quadrante, então ele é crescente. Já vimos também no vídeo de círculo trigonométrico da função seno. Se X percorre o segundo e o terceiro quadrante, então o seno decresce. São também válidas para a função seno. Então, tá, a gente já viu essas propriedades no círculo trigonométrico. Nesse vídeo agora, vamos ver no gráfico. Então, temos a imagem da função seno é o intervalo de menos 1 a 1. Isso aqui, quando o círculo é unitário. Estou frisando bem. Quando o raio do círculo vale 1, aí temos que o intervalo da nossa função é de menos 1 até 1. Isto é, o seno de X está entre menos 1 e 1. Para todo X real. Então, para qualquer número real em radianos que apresentarmos, seno de X vai estar compreendido entre menos 1 e 1. É imediata a justificação, pois P está no círculo. Sua ordenada pode variar apenas entre menos 1 e 1. A segunda propriedade da nossa função seno é periódica e o seu período é de 2π. O intervalo que se seno de X é igual ao P1 e K pertence aos números inteiros, então seno X mais K vezes 2π é igual ao P1. Pois, X e X mais K vezes 2π tem a mesma imagem no ponto P no círculo. Temos, então, para todo X real, que seno de X é igual a seno de X mais K vezes 2π. Portanto, a função seno de X é periódica. Seu período é o menor valor positivo de K vezes π, isto é, 2π. O que essa propriedade quer dizer aqui é que, independente do número de voltas, se a gente tem uma função definida, seno de X, de menos 1 a 1, isso indica que, independente do número de voltas, se eu parar no mesmo ponto, essa função vai estar definida ainda entre menos 1 e 1. Se o seno de X apresentar lá... 1 sobre 2, e a partir desse ponto, eu chegar no círculo e der 20 voltas, ele vai continuar apresentando esse 1 sobre 2. Vamos ver isso, então, aqui no gráfico. Temos aqui o nosso gráfico da função seno, onde temos aqui atribuído os valores de X com números reais em radianos. E temos que essa função tem um limite de menos 1 a 1. Por quê? Porque o nosso círculo trigonométrico é unitário. Então, à medida que nós vamos percorrendo o nosso arco, que está aqui em gradiano, em radiano, à medida que vamos percorrendo o nosso arco, que está aqui, medida em radianos, representada pelo eixo X, o nosso seno, ele vai crescendo. E aqui vemos os valores decrescendo, quando chega em pi. Aqui, ele já está passando aqui para o nosso terceiro quadrante. E aí ele vai assumindo cada vez valores maiores, só que negativo. Então, esses valores são menores na nossa analogia matemática. E aí, quando ele passa do nosso terceiro para o quarto quadrante, ele vai assumindo um segmento menor, porém, no sentido positivo. Então, logo, essa função é crescente nesses quadrantes. Crescente aqui, de zero a 2π, primeiro quadrante, decrescente do primeiro quadrante, do segundo quadrante, até chegar no terceiro. Terceiro quadrante, ela continua decrescente, e no quarto quadrante, ela volta a crescer a nossa função. Temos aqui os valores da nossa função, de zero a 2π, de zero a 2π, e esse número se repete. Se eu apresentar mais uma volta, colocar mais 2π, então quer dizer que ele for para 4π aqui, ele vai apresentar esses mesmos valores na sequência. Aqui, podemos ver os nossos ângulos notáveis da função centro. 30, 45, e 60 graus. Esses são os nossos chamados arcos notáveis. É o que, geralmente, a gente trabalha com eles em operações. Então, vamos ver no geogébrico. Aqui temos o nosso círculo trigonométrico, da nossa função seno, como já vimos. O x, ele percorre em etapas. À medida que vamos seguindo, podemos perceber, né, o crescimento e o decrescimento da nossa função. Aqui, pronto. Aqui temos a comparação do nosso círculo trigonométrico e o nosso gráfico da função seno. À medida que nós vamos percorrendo aqui, o nosso controle deslizante da nossa função seno, ele vai apresentando aqui a nossa função no gráfico. O comportamento da nossa função vai de mais um a menos um. Eu vou chegar... À medida que percorremos esse gráfico no sentido anti-horário, a nossa função também vai seguir no sentido negativo. Olha lá. Olha lá. Eu coloquei em 3π sobre 2, porque nós percorremos aqui o valor de menos π sobre 2, e ela percorre no sentido horário. Olha lá. Aparece um relógio no nosso círculo trigonométrico, enquanto no gráfico apresenta os valores da nossa função. E aqui está o que eu falei para vocês sobre a nossa função seno é dada de f de r em r, quer dizer, os valores irradianos que nós vamos apresentar são os valores de números reais, para uma função de números reais. Ele vai apresentar um valor desse seno aqui, desse segmento aqui em vermelho, que vai ser representado aqui no gráfico. Na construção seguinte, podemos ver o círculo trigonométrico do gráfico em uma função seno de x, que pode variar do controle deslizante. O link dessa atividade vai estar na descrição do nosso vídeo. Com a reflexão, observe o ponto da abscissa e da ordenada, o que acontece quando movimentarmos aqui. observe o ponto P que tem a abscissa igual à medida do ângulo do círculo, orientada igual ao seno deste ângulo. Movimente o controle deslizante e observe o gráfico da função senoide. A senoide nada mais é que o desenho em que aparece o nosso gráfico, o percurso da nossa função. Qual é o valor máximo que a função assume? Aí vocês vão dizer lá o valor máximo. Movimente o controle deslizante, observem o gráfico, qual o valor mínimo. Qual o conjunto imagem da função seno de x? Considerem nosso π radiano de 0 a 2π, qual o intervalo em que a função é negativa? Aí temos aqui as perguntas e o link vai estar na descrição do vídeo para essa resposta. Ok? Essas foram as nossas referências para a montagem desse vídeo. Obrigado. E aí 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 E aí